Questão de número 10, para nós fecharmos o nosso pacote de ciências da natureza. Questão de número 10, utiliza as palavras indicadas no quadro para completar o texto a seguir sobre as condições para a existência da vida. Aqui tem as palavras explosões, supernovas, gravitacionais e localização. Essas palavras é para vocês colocar nesses pontilhados a qual que vai dar sentido a frase, tá? Vamos lá? A Terra encontra-se em uma... Explosões? Supernovas? Não. Gravitacionais? Não. Em uma localização. Então, nesse pontilhado, vocês podem escrever localização, certo? Distante de multidões de estrelas. Há poucas estrelas perto do Sol, reduzindo os riscos de a Terra sofrer abalos. Que abalos são esses, gente? Abalos explosões? Não. Fica sem sentido. Abalos supernovas? Também não. Abalos gravitacionais? Sim. Abalos gravitacionais. Só colocar aí, tá, pessoal? Muito bem. Erupções de raios gamas ou... O que que eu coloco aqui, hein, pessoal? Erupções de raio gamas ou explosões? De estrelas denominadas supernovas, tá? Então, esse nome supernovas é o nome dessas estrelas, tá bom? Bom, pessoal, terminei aqui de responder Ciências da Natureza. Agora, eu aguardo ansiosamente que vocês deem um curte no meu vídeo, tá? Aproveita, se inscreva no meu canal, caso você não seja inscrito. Tá vendo esse sininho aí no cantinho, pessoal? Aproveita, ativa esse sininho, que a Tia Bel sempre estará na área ajudando vocês, tá bom? Beijo, beijo da Tia Bel! Tchau, tchau! Tchau.